Com aquele cheirinho de pão quente. Juca, não dá? Não é uma coisa? Eu tô de regime. Aí fica pior ainda. Pior ainda. E eu não sei se vocês sabem, mas descobriram que cheiro de pepino e torta de abóbora, mas principalmente o pepino, despertam o desejo sexual nas mulheres. Cheiro de pepino.